Gemina Sulia, oferecimento. Grupo Frangos Califórnia, atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone trinta e cinco três cinco cinco um setenta sessenta e dois. Califórnia Eventos, o espaço acomoda até duzentas e cinquenta pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue três cinco cinco dois zero meia nove meia. Emporio Santa Fé, onde dá gosto comprar e comer. Unifeg Guaxupé, faça seu pré-cadastro para o Pronatec. E agora nada mais e nada menos que quem? A dupla mais guaxupeana que existe. É a dupla que leva o nome de Guaxupé com muito carinho por todo lugar que passam. E eu e a Sarita vamos bater um papo com essa dupla maravilhosa depois de um magnífico show feito aqui no Carnaval dois mil e quinze Guaxupé. Renato Giovanelli, sejam bem-vindos a Gemina TV online mais uma vez. Rapaz, obrigado vocês, o Gemina, sempre carinho enorme com a gente. Obrigado pelas palavras, manhaquinho. Cara, é inexplicável cantar em Guaxupé, fazer show aqui. A energia é totalmente diferente, a responsabilidade é diferente. Mas a tem pessoas que torcem demais pela gente aqui e o carinho que essa galera trouxe pra nós no dia de hoje foi coisa de arrepiar. Várias vezes eu arrepiei em cima do trio, fazendo show e cantando pra galera. Foi emocionante. Obrigado de coração, Guaxupé. E creio eu que mais de dez mil pessoas prestigiando esse super show. o Giovanelli, novamente aqui na cidade. Hoje é um dia muito especial que é aniversário do baterista, o gordinho mais gostoso. É isso, Lásqueda e Catraca. Que moleque pra frente. A gente queria agradecer muito. Um beijo da Gemina pro gordinho saliente. Catraca. Catraca. Na cidade de Mococa. Ó, Marquinhos e Sarita, muito obrigado sempre pelo carinho a todo o pessoal do Geminas. Nós, Renato Giovanelli, ficamos muito felizes de poder fazer parte dessa festa maravilhosa e com essa cobertura de muita competência que vocês têm com a cidade e com o trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado de coração. sempre uma grande responsabilidade levar o nosso som a dez, quinze mil pessoas em Guaxupé. Muito obrigado mesmo de coração. Ó, eu gosto de trabalhar só por quê? Porque eu participo da festa. Então eu tô aqui desse jeito, assim, decomposta, porque eu tava assistindo o show, sabe da onde? Lá de cima, lá do trio. E aí a pegada é diferente, não é verdade? Porque assim, eu já vi show de vocês agora, eu já vi, você não pode falar que não. Eu já vi show de vocês em lugares fechados, já vi em lugares abertos. Exposição, exposição. Mas em cima do trio eu nunca vi. E assim, a energia é literalmente diferente. O trio elétrico, eu sempre falo, a energia vem do pé. É muito bom. Renato Jovanelli no trio. É isso aí. Muito obrigado, Geminas. Obrigado, Marquinho. A sensação de fazer um show em cima do trio elétrico. A sensação é maravilhosa. A música sertaneja. É o clima de carnaval. É o clima de carnaval. O sertanejo nos últimos anos tá ganhando muito espaço com a música sertaneja. Porque a música sertaneja não é só o sertanejo, mas sim toda a essência, a banda envolvida, a equipe. É muita música pra cima, né, Renato? A gente fica muito feliz de poder trazer o nosso show. São Pedro da União ontem, hoje em Guaxupé. Segunda-feira Divino Holândia e terça-feira Pós-Caudas. A região inteira convidada pra curtir com o Renato Jovanelli sempre, né? Deixa eu falar uma coisa assim. A energia que vocês gastam também em cima do trio é muito maior, né? Então como que faz? Tem alguma coisa que vocês fazem de diferente pra aguentar essas quatro, cinco noites em cima do trio? De verdade. Dormir e beber água. Mas a hora que eu pego o microfone que você tá cantando a primeira música, qualquer cansaço, preocupação, qualquer coisa vai embora e você recebe só energia boa da galera que tá curtindo e tá vendo a gente cantar. Isso carrega qualquer bateria que esteja descarregada no mercado. É carrega, é carrega. Passarinho não bebe ou é água mineral? Que água que é essa? Não, assim, eu acho que eu não vi você bebendo água hoje, não. Na verdade é assim, trabalhando só água mineral, água que o passarinho bebe. Água mineral. Água mineral, não é? Mas carnaval é carnaval, né? Então agora é a hora de curtir um pouquinho e tal. Vou falar uma coisa, hein? Bebou com responsabilidade galera, pelo amor de Deus. Assim? É meu momento responsa agora. Pra terminar então a entrevista, eu acho que a energia maior é de ser o pai do ano, né não? Nossa, ele me fala. Pegou o meu desprevenido, mas eu tô muito feliz, é completando três meses de gravidez. Eu vejo a hora de descobrir o sexo. Eu vou ficar muito satisfeito. Vai ser uma, assim, inexplicável. Vai ser um momento muito importante na minha vida. Além da nossa dupla, tá vivendo o melhor momento também. Então, pra mim, tá sendo um ano maravilhoso. Agradeço de coração todo o nosso fã-clube, nossos familiares. Você e do Gemina, todos os nossos amigos de Guaxupec, sempre acolheu o Renato Jovanelli de coração. Muito obrigado. Não era o que vocês tinham planejado, porque a vida toma rumos diferentes, não é não? Com certeza. Com todas as manhãs e todos os jeitos, algumas qualidades e tantos defeitos, eu ainda continuo me apaixonando por você. É, todos os dias, né? Então, ao som de rumos diferentes, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui na nossa Central da Folia, que é o nome batizado aqui durante essa cobertura. E todo mundo, gente, nossas matérias, nossas coberturas, hashtag Geminas Folia, todos os melhores momentos desse maravilhoso carnaval, que é o maior carnaval gratuito do Sul de Minas Gerais e com o privilégio de Renato Jovanelli conosco. Isso aí, Renato Jovanelli fechado com Geminas Folia. Geminas Folia no maior carnaval gratuito do Sul de Minas aqui na Central da Folia. Obrigado, Geminas. Obrigado, Goste. Valeu!